E olha essa iniciativa que vem de Itajaí. A prefeitura lançou o portal Pet Friendly. Essa ferramenta reúne informações importantes para os tutores de bichinhos de estimação. A gente quer saber como é que funciona, Juliana. É, Marta, você ia gostar dessa iniciativa. É um novo portal de Itajaí, o Itajaí Pet Friendly. O site concentra várias informações para quem tem um pet, para quem tem um animalzinho de estimação. E nesse portal, que você já jogando ali em qualquer site de pesquisa já acha, é possível encontrar informações bem bacanas sobre serviços para os cães e gatos, animais aqui em Itajaí. Tem, por exemplo, a localização ali certinha dos pontos de hidratação que estão disponibilizados por toda a cidade, como aqui na Beira Rio. Pontos esses que são para nós, humanos, mas também para os cãezinhos ali. Dá para tomar uma aguinha, o cão está passeando com o tutor aqui pela Beira Rio, já se hidrata. Além disso, esse portal, ele tem outras informações bem legais, como, por exemplo, quais são os locais onde pode levar o seu cãozinho para brincar, né? Que são o parcão. Tem vários pontos do parcão aqui em Itajaí. Aqui, por exemplo, na Beira Rio também tem. E é um espaço onde muitas pessoas passam para caminhar, passear. Então, tem também as localizações nas praias. E, além disso, esse portal que já está disponível, foi criado pela Secretaria de Tecnologia aqui de Itajaí, ele disponibiliza outros serviços, como, por exemplo, da Unidade de Pronto Atendimento Animal, a UAPA, que tem assistência veterinária, alguns procedimentos cirúrgicos e plantão de atendimento. Diz quais são os serviços que são de graça, fala também sobre os animaizinhos que estão para adoção. Tem o Censo Pet e, também, nesse portal, é possível fazer denúncias, também, com relação aos maus-tratos. E, agora, o nosso tegrafista está mostrando um dos serviços que estão disponíveis, também, nesse portal, que é os locais da cidade, onde tem pontos aí para você pegar uma sacolinha, né? Vamos ver se tem ainda sacolinhas, se já foram todas hoje. A gente já foi todas nesse ponto aqui, ó, porque elas são muito úteis, né? Onde você pode pegar uma sacolinha... Não, acho que acabou mesmo, Almir. Uma sacolinha e pegar os dejetos dos seus animais aí, não deixar jogado. Então, também, é um trabalho de conscientização. E a gente lembra, então, que esse portal já está disponível para acessar aqui em Itajaí. Mas, agora, período de férias, né, Marta e Lucas? Muita gente está programando aí uma viagem. E muitos não querem deixar em hotel, nem com a família, querem levar junto o pet. Mas, tem que ficar atento, não só às regras de transporte, como também a documentos que são exigidos. Por exemplo, no caso de uma viagem de avião ou de ônibus. E é isso que a gente vai ver agora na reportagem. O cãozinho que leva no nome a palavra verão é um apaixonado pela praia. Esse é o Samer, que tem cinco anos e já conheceu uma boa parte do litoral catarinense. Em casa, ele esbanja alegria, está sempre pronto para um passeio. E entende que só sai de carro se usar a guia. Foi a Laila, tutora dele, que ensinou. Ela sabe que para viajar de forma segura com o Samer, precisa adotar alguns cuidados. Sempre levar o cinto de segurança, ele sempre está identificado, ele sempre tem uma tag aqui com o nome dele, meu nome, meu telefone. Sempre tem um localizador que a gente comprou e colocando também na coleira dele. A gente tem a preocupação sempre de, ah, se é um lugar que tem muito sol, praia tem que levar protetor solar, tem que levar o shampoo, ele tem problema de pele. Então, todos os cuidados de medicamentos que a gente possa precisar de emergência, a gente acaba levando. A utilização de peitoral e guia adaptada ou caixas específicas para o transporte animal fixadas no veículo garantem a proteção dos pets e das outras pessoas que estão no carro. Essa médica veterinária alerta também para a importância das paradas durante viagens longas. Se a gente sabe que vai fazer uma viagem de seis a oito horas, seja ela maior ou menor, é legal ter noção de que, ah, o meu animal já comeu, o meu animal já fez as necessidades, então agora eu tenho uma folga, um tempo, pra que esse animal precise fazer uma paradinha, tomar uma água, fazer um xixi. Antes de pegar a estrada com o pet, o tutor precisa de alguns documentos. De carro, basicamente a carteira do protocolo vacinal completa. Se for viagens municipais ou interestaduais, é o suficiente. Se cruzar fronteira, é importante ter a documentação que a gente chama de atestado sanitário para trânsito de cães e gatos. Quem emite é o médico veterinário, então a gente agenda uma consulta, avalia o animal, avalia a carteirinha, se está em dia e emite esse documento dizendo que ele realmente está apto para passear, para viajar. Esse mesmo atestado médico veterinário também é necessário para viagens de ônibus. Para viagens aéreas, os tutores precisam redobrar a atenção. É importante, por exemplo, pesquisar as regras de cada companhia aérea. Esse daqui é o Carlos Daniel, meu gato. Recentemente, eu e ele fizemos uma viagem de avião e, além da bolsa para transporte, foi preciso correr atrás de alguns documentos. A carteira de vacinação atualizada e um atestado médico veterinário confirmando que ele estava saudável e que poderia viajar. Para viagens aéreas internacionais, também é preciso solicitar no site do governo federal o CVI, Certificado Veterinário Internacional.